Boa tarde, pessoal! Hoje a gente vai adesivar aqui o trailer. Vou colocar esse adesivo do nosso projeto na parte de trás, junto com o QR Code, que já é um para o canal. Também o nosso parceiraço com o Torhome Eco Park, lá em Natal. Vocês conhecem? Se não conhecem, eu não conheço. Vamos lá adesivar? Bora, 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 bora! E agora, já devidamente contado, com o nosso scan e o nosso parceiro, Torhome Eco Park. Estacionamento para o Torhome na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Valeu!